O jogo, desta vez, não foi no Campinho de Terra. Nas ruas estreitas da segunda maior favela de São Paulo, uma turma de visitantes inusitada. Um japonês, um jamaicano, um croata e um bósnio chamavam a atenção dos moradores. Eles se juntaram ao brasileiro Murilo Pitol para a exibição de um esporte que faz sucesso entre os mais jovens. No futebol estilo livre, o gol não é o mais importante. O que conta mesmo é a capacidade do jogador de fazer truques com a bola. Quanto mais ousada for a acrobacia, melhor. Murilo é o atual campeão nacional. Ele vai representar o Brasil no primeiro campeonato mundial da modalidade e reunirá jogadores de 42 países. No freestyle você tem a liberdade de fazer aquilo que você quiser, você é livre. Então é uma coisa que estimula muito a sua criatividade. É uma modalidade de futebol muito interessante. Aos poucos, qualquer espaço vira palco para exibição. Nedzad Brasic, que nasceu na Bosnia-Herbovina, antiga Iugoslávia, era um dos mais animados. Ele disse que jogar numa favela é como estar na casa do futebol de rua. Aos poucos, os moradores deixam a timidez de lado e ensaiam algumas jogadas. Um dia nós vamos ser profissionais. Vocês vão ver nós jogando aí na TV. O jogador japonês que fez sucesso entre a garotada resumiu em uma palavra a experiência. Beleza! 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 Beleza!